DALF GAMES 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 Vamos lá, chegar perto do javali, o javali é o porco, o porco, nossa, ele dá 17 de dano, a gente só dá 5 de dano nele, dá 17 de dano, vai ser GG pra ele de novo, nossa senhora, quase que a gente ganhou, cara, faltou 3 de dano, acredita nisso, faltou 3 de dano, cadê o javali, vamos lá no javali de novo, eu acho que o javali fica ali, velho. A gente por enquanto só tá tomando, olha o coelhinho, não é coelhinho não, é outro gambá, vamos tretar com o gambá pra gente ganhar dinheiro, calma aí, recuperar a estamina, um gambá dá pra gente matar, pelo menos um gambazinho dá pra gente matar. Vamos lá, o gambá só tem 40 de vida, 50 de vida, praticamente 50 de vida, tá bom, a gente dá 6 de dano e dá 7, conseguimos. Legal, ele, eu posso carregar, que legal, cara. Vai, vamos comer ele, comer, galera, pra gente poder ganhar XP, toda vez que a gente come, ganha XP, ganha energia. Beleza. Isso aqui só é necessário, é, só dá pra usar no nível 5, né, deve ser faro, né, deve ser o faro dele. Olha, o javali tava perto dessa pedra aqui, velho. Cadê o coelho, velho? A gente não consegue contar os coelhinhos. Achamos, achamos coelhinhos. GG coelho. Ai, foge não, coelhinho, foge não. Tá na boca do papai. Ai, Danone. Se sacer, sua vontade de comer coelhinho. Boca de gaste de XP, galera. Vamos ver se a gente consegue chegar até o nível 5. Olha lá, pega outro coelhinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Já foi. É legal, ele pega. Ele é bem, ele é bem parecido com aquele jogo do dragão, cara. Dragão, Dragon Simulator, que uma vez a gente trouxe pro canal há bastante tempo atrás. Opa, nível 4, falta só o nível, galera. Falta só o nível pra gente poder já começar a jogar online, galera. E no próximo vídeo a gente já joga online, já. Olha o gambazinho. Vamos matar esse coelho aqui, depois a gente tenta com o gambazinho. Caraca, são dois gambazinhos. Maluco, são dois gambazinhos. Vamos tomar a bola. Um gambazinho eu sei que eu mato, o outro eu morro. Corri. Mas completamos a missão, galera. A próxima missão agora é a gente matar um coelho. Não, um esquilo. Eita, tem publicidade. Pronto, galera, estamos de volta aqui. Apareceu uma publicidade boladona aqui pra gente ver. O negócio de ganhar dinheiro. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o esquilo boladão que a gente tem que matar. Pelo menos um esquilo desse. E matar uma gambazinho. Ih, tá chovendo. E matar uma... Danoninha. Danoninha. É um gambaz. É um gambazinho de qualquer jeito. Então, vamos sentir o faro aqui. Eu acho que tá ali, galera. Vamos lá. A gente tem que matar um esquilo e uma gambá pra gente poder seguir o próximo nível. Lembrando que o link vai estar na descrição, galera. Pra quem quiser jogar, o nome do jogo é Wildcraft. Olha o coelhinho. Coelhinho eu não quero, não. Coelhinho. Coelhinho, eu quero você, não. Apesar que eu preciso recuperar a vida, né? Preciso recuperar a vida. Vamos lá. Mais uma pancada só. Ih, GG. Vamos lá, coelhinho. Só pra me recuperar a vida. Vamos lá. Beleza. Agora, vamos lá. Cadê? Aqui é o coelhinho que tá fugindo. E vamos lá embaixo, velho. Tomara que a gente encontre a gambazinha. Não, essa não. Pior que ele foca. Ele foca no bicho e não tem como sair. Rapaz, tem um bicho maior ali, hein? Vida de lobo, galera. Lobo da floresta. Floresta. Cachorro da floresta, né, lobo? Cachorro da floresta. O que é aquilo ali? É um esquilo? É um guaxinim, cara. É um guaxinim. Que maneiro, velho. Que maneiro. Vamos matar o guaxinim aqui pra ganhar pota. Nível 3 ele, velho. Agora você pode vincular-se com uma parceira. Utilize o mapa para encontrar sua parceira. Olha. Aí sim, chegamos no nível 5. Vamos comer aqui pra ganhar XP, velho. Vamos procurar aqui no mapa, galera. A parceirinha pra gente. Tutoso. Cadê? Mapa. Olha, a parceira tá aqui. Tem como a gente marcar no mapa? Calma aí. Aqui. Tem como marcar no mapa pra onde a gente vai. Cadê? Fica marcado aqui pra gente? Não adianta marcar no mapa. Tá marcado no mapa. Só que não mostra pra mim onde eu tenho que ir. Ou mostra. Tô rodando aqui, não tô vendo, velho. Calma aí. Deixa eu virar a seta aqui. Vamos andar aqui nessa direção. Que a gente vai ver. Dá um pulo aqui. Opa, tem outro caixininha ali, velho. Vamos clicar no mapa. Não, a gente tá se distanciando. Tem que ser pra trás aqui da gente. Aqui. Nessa direção aqui, mais ou menos. Só que era pra marcar no mapa, né? Não marca no mapa. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa. Acho que a gente tá... Um pouquinho pra cá. Tinha que marcar no mapa, velho. Caraca. Cadê? Tem uma árvore aqui. Será que é pra essas árvores aqui? Caraca, tô andando cada vez mais distante, velho. Vamos pra cá pra ver. Chegar naquela árvore lá, a gente... A gente aperta o botão de novo, velho. Olha o guastininho, velho. Parece que eu adivinho. Tão velho, guastininho. Tão velho, guastininho. Vem que velho. Toma aí. Só pra me recuperar a vida e ganhar XP. Agora, galera, no nível 5 já dá pra gente jogar online. Beleza. Deixa eu apertar aqui o mapa. Nossa, muito distante. Calma aí. Não é essa árvore, então. É uma árvore atrás dessa. Então, vamos fazer o seguinte, pra gente não perder a direção. Vamos dar a volta nessa árvore aqui. E vamos focar a próxima árvore, que é aquela ali. Próxima árvore perto dela é essa daqui, né, galera? Então, a gente vai ter que ir pra lá. Justamente pra gente poder se guiar. Se não, vai ser exigível. Não tem como marcar no mapa. Ou tem. O que é isso aqui? Não sei o que é aqui dali. Calma aí. Vamos clicar no mapa. Já chegamos na segunda árvore. Opa. Chega. Beleza. Tem mais uma árvore à frente. É perto de uma outra árvore. Será que é aquela árvore ali? Ou é aquela ali? Ou dúvida cruel? Eu acho que é aquela ali. Tem um cachorro ali. Tem um cachorro ali, galera. Já vi um cachorro ali. Será que dá pra gente fazer já? Olha que legal. Para criar um vínculo com a parceira, precisa de exibir o seu domínio ao combater a parceira em até 30% de saúde. Ih, tem que tretar com ela. Vamos lá. 30% de saúde, cara. Ele tem que estar com 30% de vida. 30% de vida. Parabéns. Vínculo bem sucedido. Qual o nome que vai ser? Vai ser DALONIA. 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 Que legal. E a parceira, a gente pode botar ela da mesma cor que a gente. Só que ela é menina. A mesma cor que a gente. Não dá pra personalizar aqui. Beleza. Show de bola. DALONIA é agora um membro de sua família. Vamos mostrar o que pode fazer agora. Você pode fazer o upgrade da sua parceira. Abre o jogo a um minuto de clicar no ícone. Ah, é mais comercial. Pronto, galera. Voltamos aqui depois desse comercial maroto que apareceu aqui. Selecione família. Selecione sua parceira. Beleza. Ah, legal. É... Cliquei em editor. Não. Próximo. Próximo. Legal, cara. A gente pode jogar com ela. Deixa eu pegar aqui base. Vamos jogar com o Danorinho, que a gente está no nível 5. Então a gente tem... Será que ela anda comigo? Não, não anda, né? Ah, anda. Pior que ela... Será que ela me acompanha? Onde eu vou? A gente vai criar uma batida, velho. Que maneiro. Onde eu vou? Ela vai atrás? Ela vai atrás, maluco. Muito legal. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, dê se eu gostei. Comenta aí. Favorita o teu vídeo. Lembrando para a galera que está chegando agora, que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Não basta se inscrever. Tem que marcar o sininho para poder receber todas as notificações de vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E... 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 Tchau.